Olá graças a paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos de séculos Pois bem nessa oportunidade estarei aqui tratando com você sobre o texto agora de Jeremias 30 no versículo 4 ao 9 com esse tema aí bem inusitado que você encontra no nosso vídeo um homem de dores de pasto é isso aí o que essa profecia de Jeremias tem com a queda de Jerusalém ocorrida em 70 é disso que iremos tratar aqui nessa oportunidade para a glória do nosso Deus muito bem vamos então ao texto Jeremias capítulo 30 Jeremias capítulo 30 no versículo 4 ao 9 está escrito o seguinte olha só são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá assim diz o Senhor ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz perguntai pois e vede se acaso um homem tem dores de parto porque vejo pois a cada homem com as mãos na cintura como aqui está dando a luz e porque se tornaram pálidos todos os rostos a grande é aquele dia e não há outro semelhante é tempo de angústia para Jacó ele porém será livre dela aquele dia diz o Senhor dos exércitos eu quebrarei o meu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzins e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo que servirá ao Senhor seu Deus como também a Davi seu rei e lhe levantarei glória a Deus que texto impressionante talvez você não tenha tido uma percepção clara do que está tratando aqui o profeta Jeremias muito bem que mensagem está por trás de uma imagem que vem na visão de Jeremias de um homem de dores de parto mensagem está por trás de uma mulher pronta para dar a luz é que isso tem a ver com as questões do fim essa linguagem figurada mostra aqui a antiga dispensação tá antiga aliança pela destruição do templo estava prestes a desaparecer em meio ao que em meio a uma grande agonia dores e de tristeza mas houve ali um caráter decididamente esperançoso para tais dores que aconteceu naquele a a manifestação da nova aliança a nova era trazendo assim grande alegria meu irmão minha irmã é isso é por isso que analogia de uma mulher para dar a luz é por isso que quando Jeremias olha um homem né homens eles com as mãos na cintura como quem viera a dar a luz a sentir dores de parto não que eles viessem a dar a luz mas a dores que eles estavam sentindo estava expressando um grande juízo justiça que desencadearia sobre eles em breve foi nada mais nada menos que a manifestação da nova era o qual as pessoas imaginam que seja o fim do planeta terra e a manifestação de uma nova terra totalmente transformada visivelmente não estou aqui é a mudança de aliança mudança das eras a era por vir tão esperada pelo povo de Deus ao longo das escrituras meu irmão minha irmã é isso tá certo naquela ocasião então também manifestava-se o que os filhos de Deus o qual sairiam do cativeiro da corrupção a Israel espiritual os filhos da livre justificado por pé somente é isso meu irmão minha irmã o apóstolo Paulo ele tratou desse momento tão aguardado pela igreja tá certo nas suas epístolas ele sempre está tratando disso muito bem quando você vai falar romanos por exemplo romanos capítulo 8 8 no versículo 22 ao 23 esse texto aqui é magnífico meu irmão minha irmã olha que coisa maravilhosa quando a gente compara os pontos e entende a questão do tempo tá certo olha só porque sabemos tenda que a epístola de Paulo aos anos romanos foi escrita em cinquenta e sete então qualquer especulação que venha tratar dessas questões narradas pelo apóstolo Paulo para um futuro incerto do nosso tempo é especulação não há fundamento está dentro do tempo da geração o qual o senhor disse que não passaria cinquenta e sete ainda está dentro de um tempo daquela geração porque uma geração a luz das escrituras tem quarenta anos então é isso que você deve levar em consideração a questão da datação então aposta o Paulo ele tá falando de que da mesma questão levantada por Jeremias levantada pelo senhor Jesus em Mateus 24 com referência ao tempo do fim e se manifestaria e a manifestação ali uma nova era e os filhos de Deus os justificados por fé somente até então eles viviam em esperança das promessas que se manifestariam no povo vir nessa nova era o qual se manifestou em setenta com a destruição do tempo trazendo o fim da antiga dispensação e o apóstolo Paulo diz porque sabemos que toda a criação tá certo aqueles que pela fé em Cristo estavam justificados não é toda a humanidade da terra presta atenção tá toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela mas também nós e temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo perfeito é isso que estava acontecendo porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora até agora no século 21 não até agora o primeiro século Paulo tá falando isso em 57 aos irmãos em Roma meu irmão minha irmã é isso que devemos entender na interpretação pessoal perfeito e que não acontece nos púlpitos por aí quando trazem textos como esse atenção na conjugação verbal ministro do evangelho vocês que estão nos púlpitos costumazmente mas infelizmente não tem coerência humildade e honestidade na interpretação de tempo meu irmão minha irmã é o tempo verbal tem que ser levado em conta tem que ser explicado isso para o povo pelo amor de Deus Deus escrevendo aos irmão de Tessalônica o apóstolo Paulo em 50 muito antes de ser escrito a esta epístola aos Romanos é que temos lá olha só primeiro Tessalonicenses capítulo 5 agora primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 do versículo 1 ao 3 eu vou aqui já grifo na passagem para que a gente possa fazer uma leitura mais direta do assunto olha só irmãos relativamente aos tempos e as palavras de que eu vos escreva porque eles já estavam familiarizados com as questões relacionadas ao fim não havia necessidade mais do apóstolo Paulo acrescentar mais nada estava próximo e isso é confirmado no versículo 2 pois vós mesmos vós quem os irmãos de Tessalonicenses tais inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite então se vem como ladrão de noite essa vinda que quem é que está no primeiro século por conta daqueles irmãos já teria a ciência desses acontecimentos que não aconteceria dois mil anos depois mas se no tempo deles os vós mesmos estáis inteirados com precisão era eles que estavam inteirados mas uma sentença de tempo e a infração tá certo que é feita na conjugação verbal quando os muitos ministros ocupam o púlpito para apresentar esse texto dando uma observação que esteja para acontecer nossos dias isso é infração tremenda de interpretação meu irmão mesmo é considerar o contexto de tempo o diálogo que está acontecendo entre o apóstolo Paulo os irmão de Tessalonicenses pelo amor de Deus então eles já estavam familiarizados pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite então se Jesus não veio meu irmão mesmo naquela época no primeiro século e vai vir agora porque tem que ser agora então cadê os irmãos de Tessalonicenses me diga por favor seja honesto com você mesmo você que é estudante das escrituras que gosta de ficar criticando o preferido incompleto me explique por favor me dê razão para que eu acredite que ainda exista irmão de Tessalonicense ainda em vida em nosso tempo irmãos de 50 tá certo no primeiro século da era cristã vivos aqui ainda em nosso tempo para que esse dia não viesse pegar os desapercebidos um favor na verdade versículo 3 quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá repentina destruição olha só juízo dor ruína quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vem olha só como vem as dores de parto aqui está para dar a luz de nenhum modo escaparão aí você passa a pensar um pouco pensar sair da caixa e pensar por si só qual a necessidade do apóstolo Paulo falar essas coisas referentes a mulher com dores de par que foi tratado por Cristo as questões do fim se o povo gentil não tinha nenhuma parte com as questões da nova aliança entendeu agora é isso porque Paulo tá chamando a atenção da palavra que foi manifesta ele e a barreira da separação terminou tá certo judeus e gentios pela fé em Cristo estava unidos em um só corpo é isso terminou a barreira terminou o senhor ele passou a reinar sobre tudo e sobre todos não há mais fronteiras o qual se divida o povo de Deus em nações distintas não todos pela fé se tornaram um novo céu nova terra o qual habita a justiça é por isso que o apocalipse diz que e o mar já não existe porque o mar faz separação de continentes de países de povos meu irmão minha irmã é isso e na nova aliança não existe isso tudo isso terminou o senhor se tornou tudo em todos perfeito daqueles que estão justificados em Cristo nem todos os seres humanos da terra não é isso que temos que levar em consideração então observe que a promessa da restauração de Israel tá certo lá de Jeremias 30 passa por Cristo qual ele fez entender os judeus acerca dessa restauração os judeus da sua geração quando virdes fechou atenção nas questões trazidas por Cristo referente ao sinar do fim inclusive a questão o qual era era tipificada como as dores de parto ele disse quando virdes aos judeus aos seus discípulos essas coisas tá certo era para que eles identificassem lá em Jeremias não Jeremias não fala isso na profecia porque porque não seria naquele tempo Jeremias não fala quando virdes essas coisas acontecer com os judeus os judeus de judá de Israel porque porque não aconteceria em seu tempo mas Cristo ele já chama atenção porque os acontecimentos seria naquela geração quando virdes com seus discípulos estavam conscientes de que os sinais se manifestariam não dois mil anos depois daquele dia o qual ele falou as questões do fim perfeito é isso uma vez delimitando o tempo que ocorreria na sua geração o nascimento da nova era Cristo faz conhecido o propósito profético de Jeremias 30 aos gentios isso acontece por ouvir do apóstolo Paulo como já foi explicado porque porque a promessa alcançaria a eles também e Jeremias capítulo 30 e tem algo aqui incrível meu irmão minha irmã Jeremias capítulo 30 vamos voltar ao texto qual iniciamos nosso estudo nessa oportunidade Jeremias capítulo 30 o versículo 8 ao 9 que temos aqui a leitura que fizemos inicial desse estudo olha só que coisa linda naquele dia diz o senhor dos exércitos eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo tá certo não farão mais escravos este povo povo esse que servirá ao senhor seu Deus como também a Davi seu rei que lhe levantarei olha que coisa magnífica o povo restaurado referindo-se a Israel espiritual do Deus gentil onde a barreira da separação teria acessado nunca mais estrangeiros iriam fazer os escravos como tinha acontecido em outras nações quando nações invadiram Jerusalém e o povo tomaram como escravo agora isso mudaria eles não teriam mais escravos um só povo em um só senhor o qual serviriam todos unidos ao senhor seu Deus como também a Davi seu rei que lhe levantarei olha que interessante que rei Davi é esse que o profeta Jeremias tá se referindo Jesus ressuscitado meu irmão Davi nos profetas é conhecido como o Messias é o mesmo que Messias temos várias passagens que refere-se a isso perfeito então tá bem claro isso aí não é Davi um estadista político uma liderança que viria destruir os inimigos de Jerusalém dos judeus de Israel como os judeus aguardavam no dia de aparecer olha que coisa magnífica é nesse instante que você para e percebe o quanto que a questões relacionadas lá nas profetas que passou a se tornar conhecido aos gentios tá certo ouvindo o evangelho olha só que magnífico na verdade olha como as coisas vão se encaixando foi tratado por Jeremias mas não com a uma identidade do que estaria acontecer ou tempo das coisas suceder chega em Jesus o senhor Jesus determina o tempo porque as coisas em breve aconteceriam e o apóstolo Paulo teve incumbência de tornar conhecido o que ela tem tão desconhecido e os judeus rejeitaram para que coisa que coisa magnífica meu irmão minha irmã perfeitamente o tempo está no primeiro século não está antes e não está depois isso é um fato o propósito foi espiritual meu irmão é isso que eles não querem entender e vão passando a sua vida nessa expectativa de coisas que nunca sucederam porque porque já sucederam isso não é uma interpretação isolada do preterismo completo não tá certo isso é provado na própria profecia de Jeremias aqui Jeremias 30 é só você ver o versículo 7 vamos ver aqui olha só Jeremias capítulo 30 no versículo 7 porque a gente faz a leitura e não para para analisar a gente realmente fica sem saber do que se trata a profecia mas quando a gente chama atenção faz o exame a análise com mais cuidado a gente percebe que há uma relevância incrível nesse entendimento qual estamos trazendo da profecia de Jeremias 30 no versículo 4 ao 9 terem se cumprido em 70 na queda de Jerusalém olha o que diz aqui a passagem ah que grande é aquele dia e não há outro semelhante é tempo de angústia para Jacó ele porém será livre dela isso aqui é magnífico o texto disse tudo aqui meu irmão minha irmã que dia é esse que não haveria outro semelhante como diz a passagem ah que grande é aquele dia e não há outro semelhante que dia é esse que não haveria outro semelhante e não houve outro igual meu irmão minha irmã é o dia que levou a destruição do templo de Jerusalém trazendo o fim da antiga dispensação por isso que não vai haver outro tempo igual a esse que aconteceu em 70 isso está bem explícito lá em Mateus capítulo 24 verso 21 que é contexto das questões tratadas por Cristo com referência a destruição do templo e o fim de uma dispensação a palavra mundo que aparece algumas versões tá certo lá em Mateus 24 3 é aí um por isso que outras versões vai aparecer séculos era porque é o fim de uma dispensação e nunca o fim do mundo do planeta Terra como a tradição tem ensinado erroneamente para o povo inclusive eu fui ensinado também assim erroneamente infelizmente mas foi bom para que a gente entendesse a verdade hoje como estamos hoje tratando aqui nessa oportunidade então perceba houve um dia como aquele de 70 não verá outro dia como aconteceu lá em 70 com a queda de Jerusalém pelos romanos não porque não tantas coisas já sucederam porque não acontecerá e porque nunca houve porque foi uma questão do fim de uma aliança fim de uma uma dispensação eu entenda que a questão ali trazida referente a 70 é o fim de uma aliança é por isso que nunca houve e nunca haverá algo semelhante foi o fim de uma dispensação não haverá outra dispensação que chegar ao fim tá certo é isso que temos que levar em consideração é por isso que ele falou e nunca houve e jamais haverá assim como é trazido aqui muito antes pelo profeta Jeremias dizendo a grande aquele dia porque porque aquele dia se manifestaria uma nova ordem de justiça não mais é o povo seria justificado por obras mas sim por graça por fé somente então a grande aquele dia e não há outro semelhante não haverá outro semelhante é tempo de angústia para Jacó e ele porém ele porém será livre dela só que incrível meu irmão minha irmã perfeitamente isso nunca houve jamais haverá e isso foi de fato em 70 não haverá na história da humanidade outro fato e leve-nos a uma a conclusão do que é dito aqui em Mateus capítulo 24 21 como também nesse texto de Jeremias capítulo 30 no versículo 7 as coisas se encaixam na clássica atologia consumada no preterismo completo por mais que se ignore por mais que tem tem de toda forma de jeito é buscar a ofuscar essa informação demonizar essa informação se encaixa tá certo tudo se encaixa aqui não tem como fugir de uma realidade como essa perfeito não é invenção não é interpretação particular é a Bíblia se alinhando com a própria Bíblia ela mesma se explicando meu irmão minha irmã então esse argumento o qual muitos comentaristas apresentam em dizer que Jeremias 30 no versículo 4 ao 9 se cumpriu parcialmente é completamente insustentável logo um homem de dores de par narrado aqui em Jeremias 30 é uma descrição profética cumprida na grande tribulação que levou a destruição de Jerusalém 70 trazendo na ocasião luz a nova era e a revelação dos filhos de Deus é isso que essa profecia transmite para o nosso entendimento na verdade do Senhor e aí o que você achou dessa reflexão deixa aqui nos comentários como sempre responderei a todos essa foi mais uma abençoada a reflexão da escatologia consumada para a glória do nosso Deus um grande abraço e até a próxima oportunidade querendo Deus em nome de Jesus graças e paz e aí e aí e aí